Acidente grave agora de manhã, uma pessoa morreu numa batida envolvendo três carretas em Minas Gerais. O acidente aconteceu na BR-381 em Caeté, na região metropolitana de Belo Horizonte. Uma das carretas acabou tombando na pista, tá aí a imagem, a perícia e o corpo de bombeiros estiveram no local e a estrada foi interditada, trânsito caótico por lá.